Doutor Osório, em 2016 o senhor deixou a Advocacia-Geral da União fazendo algumas declarações bem graves, bem explosivas para a época, afirmando até que o governo Temer tinha uma intenção de fazer algumas movimentações que podiam tentar, estariam parecendo que tentar barrar a Operação Lava Jato, causar algum prejuízo às investigações. O senhor mantém a sua opinião depois de quase dois anos dessas falas? Aquele momento nós fizemos as declarações e houve uma correção de rumo, pelo menos no que tange a AGU, porque o que houve com a minha sucessora é que, pelo que eu soube, aconteceu o encaminhamento daquelas ações que estavam represadas no STF. Então, pelo que me consta, a AGU pelo menos se estabilizou. Não pude acompanhar, depois de perto, o estreitamento da atuação, pelo menos na Lava Jato, entre a AGU e a Força-Tarefa, no que se refere, pelo menos às metas que nós tínhamos previstas. Agora, entendo que, efetivamente, havia um descompasso entre a agenda anticorrupção que se contemplava como necessária para o governo desempenhar e aquilo que o governo tinha como premissa, que era otorgar uma exclusividade no combate à corrupção para o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, politicamente, creio que houve um equívoco também nesse passo do governo, enfim, do Poder Executivo como um todo, ao delegar apenas para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, a tarefa de combate à corrupção. Essa agenda anticorrupção, ela deve também ser absorvida pelo Poder Executivo. Do contrário, ele fica a reboque de outras instituições, como é o caso do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário e o Ministério Público passam a comandar essa agenda no país. Isso é um equívoco, porque o Poder Executivo tem também instrumentos para combater a corrupção. E a agenda anticorrupção é uma agenda que anda para e passo. É uma agenda que é indissociável hoje, no ambiente global, da agenda econômica. Isso nós sempre dissemos muito claramente para o presidente Temer, para os meios de comunicação. Na nossa visão, a agenda econômica e a agenda anticorrupção são indissociáveis. Portanto, permitir que um país seja governado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, simplesmente porque a agenda anticorrupção não é assumida claramente pelo Poder Executivo, e eu penso que esse foi um grande equívoco, talvez, do governo. Mas que tipo de ação o governo fez que o senhor chegou até a essas declarações? Como que um governo pode tentar obstruir a justiça, pode tentar atrapalhar uma investigação, uma operação do tamanho da Lava Jato? Não, veja, o governo... Que tipo de ação concreta? Não, veja, o governo, na época, ao meu ver, pelo menos, não assumiu o seu protagonismo em relação ao papel que a AGU pretendia desempenhar. Então, nós saímos ali com um conflito, no mínimo político, quanto à compreensão do papel da AGU no que se referia ao exercício das suas atribuições. Agora, isso se reflete muito também no que diz respeito à agenda anticorrupção do próprio governo. Veja, basta notar que o desempenho dessa atribuição na agenda anticorrupção do Brasil, ela é conduzida por outras instituições. Ela é conduzida pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Claro que passam a pilotar ou passam a comandar instituições que até pertencem ao Poder Executivo. Mas eu acho que o Poder Executivo deveria desempenhar de modo central as suas funções. deveria desempenhar de modo mais contundente as suas funções. Esse foi, digamos assim, o maior impasse que talvez eu tenha encontrado ali pela frente no exercício do meu papel. Agora, na sua análise histórica, isso é uma coisa que vem há mais tempo de outros governos? A gente teve o governo Dilma, Lula, também que houve alguns relatos de envolvimento em operações, ou houve um agravamento durante o governo Temer? Eu acho que é uma questão histórica, no sentido de que efetivamente há uma omissão, essa omissão vem se agravando, o Poder Executivo vem se apequenando historicamente, e outras instituições vêm assumindo o protagonismo que deveria ser do Poder Executivo, e vêm conduzindo o Poder Executivo para um papel cada vez menor. E, na verdade, a Operação Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção no mundo, foi necessária, imprescindível e tem depurado as instituições no Brasil, trazido à tona as vísceras da República, como nós dizemos. Por que? Talvez o próprio Poder Executivo não conseguiu depurar as suas mazelas, ele teria instituições de controle interno que talvez pudessem ter feito prevenção, pudessem ter feito combate interno à corrupção, não foi possível. Foi necessário que instituições de controle externo atuassem com essa intensidade e com essa força para trazer à tona tudo isso. Essas instituições não funcionam da maneira como deveriam, de forma proposital, ou é uma falta de estrutura, uma falta até de orçamento? Eu penso que tem que haver uma nova reflexão sobre o funcionamento de muitas instituições, sobre essas agências, enfim, sobre a autonomia, sobre a qualificação, enfim, sobre os mecanismos e as ferramentas de muitas das instituições do Poder Executivo, para que elas possam funcionar melhor. E também a prevenção, isso é fundamental, e a inter-relação entre as instâncias administrativas, poderes judiciais e outras que estão, digamos, paralelamente até atuando como poderes de Estado, que é o caso do Ministério Público. Mas o fundamental é que nós pensemos que não é apenas o Poder Judiciário e nem o Ministério Público que são responsáveis pelo combate à corrupção, e muito menos pela prevenção, mas também o Poder Executivo, sobretudo. Ele tem aí agências, ele tem algumas que, aliás, têm sido premiadas, como é o caso do CAD, o Banco Central tem altíssima qualidade, nós sabemos disso, CVM, mas nós temos que aprimorar as instituições, dar cada vez mais autonomia e fazer com que elas funcionem efetivamente no exercício das suas atribuições plenas, para que o Executivo ganhe protagonismo, ganhe destaque internacional no combate à corrupção e à ineficiência. Porque eu costumo dizer que o ambiente de ineficiência é sempre não apenas o berço da corrupção, como também produz prejuízos que, não raro, são até maiores do que a própria corrupção. Seria o caso de mudar o modelo de escolha desses integrantes, dessas agências, dessas instituições internas do Executivo que fiscalizam a corrupção? A gente vê muito que o próprio governo, ao ser eleito, ao ser reeleito, indica quem vai compor. Seria o caso de colocar concursos, como é feito no Ministério Público, abaixo da Procuradoria-Geral? Seria esse caso, isso pode ser um método que pode ajudar a resolver para o funcionamento dessas instituições? Bom, muitas delas já são, digamos assim, preenchidas por concursos. Outras, precisa avaliar também os parâmetros de meritocracia, como estão funcionando efetivamente, a transparência no seu funcionamento, então, a sua fiscalização mesmo, avaliar essas agências, o seu desempenho, enfim, fazer realmente uma accountability geral nas agências do Poder Executivo, quer dizer, ter os controles funcionando, ter a qualidade. Então, o que eu acredito é que, eu acho que a principal pauta que hoje deve orientar, digamos, um governante no século XXI, isso no ambiente global, nós estamos assistindo isso, essa agenda econômica ao lado da agenda anticorrupção. Pode reparar que nos países civilizados, essas agendas andam em conjunto. Tanto é que o fenômeno aí de prisões de altos mandatários das nações civilizadas tem sido uma constante. As leis anticorrupção têm proliferado com enorme frequência, mundo afora, e tem similaridades. Então, por quê? Porque os investidores exigem segurança jurídica. Os países mais corruptos são os países onde há menor índice de investimentos. Então, o ambiente global, o ambiente da economia globalizada exige, digamos assim, uma similaridade entre as leis anticorrupção, exige efetivamente o combate à corrupção e a má gestão pública, previsibilidade para os negócios e, portanto, é inviável, não há segurança jurídica num país em que há pouco engajamento dos governantes e dos governos com o combate à corrupção. O senhor citou agora a Operação Lava Jato como a maior da história da luta anticorrupção e, na semana passada, a gente teve o episódio mais emblemático da operação até agora, que foi a condenação e a prisão do ex-presidente Lula. O PT e alguns partidos de esquerda, movimentos, muita gente, até alguns juristas também, alegam que houve um excesso nessa condenação, houve algumas coisas fora do comum durante todo o julgamento. Qual é a sua análise de toda a forma como foi conduzida esse julgamento, como foi conduzida essas operações referentes ao Lula, especificamente nesse caso do Triplex? Houve algum excesso? Olha, eu não sou advogado do processo. O que nós assistimos foi o que toda a população viu. Houve decisões públicas, enfim, manifestações públicas também das partes. E eu penso que houve uma transparência nesse transcorrer dos julgamentos. E, no meu modo de ver, não é correto debater esse tipo de julgamento com ataques espúrios às instituições. É necessário que um partido político respeite as instituições democráticas do seu país. E faça e promova o debate jurídico, o debate técnico. Se a condenação ocorreu em primeiro grau, foi confirmada pelo TRF4, o habeas corpus foi denegado. Ora, é preciso lutar na técnica jurídica para reformar essa decisão junto aos tribunais superiores. Para isso, há previsão de recurso especial, recurso extraordinário. O habeas corpus vai discutir o mérito. Mas não dizer que a condenação de um ex-presidente, só porque ele foi o ex-presidente ou foi um dos maiores líderes no mundo, que já passou pelo seu carisma, até pelas conquistas sociais que obteve para o país. Só por isso, a sua condenação é uma derrocada da democracia brasileira ou foi um golpe de Estado. Esse tipo de argumento é, na verdade, uma violência contra o Estado democrático de direito. Assim como foi uma virulência, um estupro à democracia brasileira dizer que o processo de impeachment foi um golpe de Estado. E isso aconteceu justamente quando havia o impeachment em curso. O próprio governo Dilma usava a máquina diplomática para divulgar que o Brasil estava praticando um golpe de Estado. Isso era um absurdo. O próprio advogado-geral da União defendendo, no processo de impeachment, a presidente da República e a máquina diplomática do Estado brasileiro difundindo no exterior que estava em curso um golpe de Estado. Isso eu depois, como advogado-geral da União, disse que era um absurdo. Eu recordo que o ministro das Relações Exteriores, o José Serra, também dizia que isso é algo inaceitável. Veja, se pode discutir a questão do ponto de vista técnico. Se deveria ter constituído um advogado privado para a discussão de um interesse privado também naquele processo de impeachment. E assim por diante, nós temos que separar as questões que são privadas das questões institucionais. O ex-presidente Lula foi julgado, foi condenado e está preso. Se ele é culpado ou inocente, os tribunais do seu país dirão. Agora, dizer que só porque ele sofreu esse julgamento nós não vivemos numa democracia, isso me parece um ataque ao nosso Estado democrático de direito. O senhor acredita que houve influência da opinião pública, nesse caso da condenação do ex-presidente Lula, talvez no voto de alguns ministros do STF, muito se debateu isso durante a semana passada, que havia uma pressão até da opinião pública mesmo, pela uma condenação do Lula. Isso pode afetar o andamento de uma investigação, o andamento de um julgamento? Eu acredito que a opinião pública tem toda a, digamos, a prerrogativa de ser informada e até ela vai se formando de um modo muito complexo nas sociedades contemporâneas. Em qualquer julgamento, julgamento de políticos, julgamento de autoridades, julgamento de casos emblemáticos, seja aqui no Brasil, seja em qualquer país civilizado, porque a opinião pública é um fenômeno que surge quando surge a imprensa. E, principalmente, ela se torna ainda mais complexa com as novas tecnologias, com as redes sociais, enfim. A opinião pública é uma opinião, digamos assim, coletiva, que é extremamente complexa, plural também. É difícil definir o que é a opinião pública. Ainda mais no caso do ex-presidente Lula, eu diria que é uma opinião bastante dividida, porque tem uma opinião pública, não é uniformizada essa opinião. Então, eu não acredito nisso, porque não há uma uniformidade nessa opinião pública em relação mesmo à posição do ex-presidente Lula neste processo. E veja que os ministros do Supremo Tribunal Federal são pessoas independentes, com autonomia, com todas as garantias constitucionais da magistratura. E a maioria deles ali foi nomeado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, seja pelo presidente Lula, seja pela presidente Dilma. Então, pessoas com notório saber jurídico. Portanto, eu não posso crer que a opinião pública tenha influenciado no julgamento. São questões técnicas que estão ali sendo debatidas, não é? Estes mesmos partidos e movimentos também alegam uma suposta seletividade nas operações, nas investigações, principalmente contra o PT e o Lula. Dá para notar algum tipo de seletividade na justiça, ou na Polícia Federal, no Ministério Público? Existe mesmo essa questão de que há partidos e políticos que são mais investigados que outros? São mais punidos do que outros também? Eu penso que a Operação Lava Jato, no primeiro momento, claro, é natural que atingisse quem estivesse no poder. Mas ela atingiu, e o que se viu claramente, partidos de todos os matizes. Foi uma operação claramente suprapartidária. Ela afetou todos os partidos políticos, afetou o partido político da oposição, pegou o PSDB, pegou o PMDB, pegou o PP, pegou todos os partidos políticos, pegou o empresariado. Se há algo que se pode dizer da Operação Lava Jato, claramente, é que ela realmente não teve um caráter partidário. Não teve esse caráter, ela foi uma operação impessoal. Isso não significa que não possa ter havido, e certamente teve erros, equívocos, abusos. E cada caso concreto tem que ser avaliado com muito cuidado. Então, quando nós falamos da Operação Lava Jato, nós estamos falando, é uma operação que veio para depurar, veio para realmente ser uma referência, o conceito de força-tarefa, de integração interinstitucional, de inteligência tecnológica nessa operação, para fazer essa faxina que está fazendo no país. Agora, isso não equivale a dizer que não possa ter havido inúmeras injustiças, ou que muitas dessas delações premiadas não venham a cair, ou que não tenhamos que aprimorar muitas das ferramentas que tenham sido utilizadas por eventuais abusos. Então, nós não estamos aqui dando salvo conduto a tudo que foi feito na Operação Lava Jato. A gente tem visto um movimento muito grande de juízes, promotores, até ministros do STF, aparecendo muito na mídia, dando declarações muito fortes, de forma constante. Isso é bom para o judiciário? Isso é bom para um bom andamento até da democracia, ter esses juízes, promotores, digamos, famosos, quase que celebridades? Bom, acho que tem que diferenciar um pouco o que é o papel do Ministério Público e o papel do judiciário. Em relação ao Ministério Público, eu vejo que há uma liberdade maior de protagonismo do que o próprio judiciário. O Ministério Público é um advogado da sociedade, certo? Então, ele está defendendo a sua causa. Assim como os advogados defendem a sua causa, o Ministério Público também defende. Então, o protagonismo do Ministério Público é, em certa medida, natural, claro, dentro dos limites que estabelece a sua legislação de regência, na lei orgânica, no Ministério Público, ele tem certos deveres funcionais que têm que ser respeitados, enfim. E, portanto, ele tem limites também éticos e dos seus deveres funcionais. Agora, quanto à magistratura, eu acho que há uma rigidez maior na lei orgânica da magistratura que precisaria ser observada. E aí eu já tenho restrições no tocante à magistratura para manifestações públicas dos magistrados, enfim. Mas isso é uma opinião pessoal que eu entendo que há, sim, talvez, uma exacerbação no Brasil que não se vê algo similar, talvez, nos cenários comparados em outros países. Antecipação de opiniões e tantos excessos como se vê hoje no Brasil ocorrendo em termos de opiniões de magistrados nos meios de comunicação social. Na semana retrasada, a gente teve a confirmação da filiação do ex-ministro Joaquim Barbosa a um partido político com o intuito de ser candidato nas eleições deste ano. A gente também já teve muito o nome do juiz federal Sérgio Moro, colocado em pesquisas de intenções de voto. Como é que o senhor analisa esses nomes do judiciário que já estão fora ou dentro, entrando nesse mundo político eleitoral? Isso é bom? Isso é uma demonstração de que o judiciário vai começar a fazer mais parte, assim, do legislativo, mais parte dessa parte política de criação de regras e de gestão? Ou isso fica ruim porque é uma mistura dos poderes? Eu acho que uma especulação sobre o nome do Sérgio Moro seria péssima, porque, é óbvio, se ele saísse para uma candidatura, macularia muito a operação Lava Jato. Em relação ao ex-ministro Joaquim Barbosa, já tem um distanciamento considerável do que foi aquele julgamento do Mensalão. Aí, me parece que já tem uma legitimidade para ingressar na política. Já cumpriu uma quarentena, enfim. O membro, então, do judiciário que pretende se arriscar nessa vida política eleitoral, o senhor acredita que tenha que passar por esse tempo de desvinculização do judiciário, desse mundo jurídico? Eu acredito que deveria ter uma emenda constitucional propondo uma quarentena para isso, talvez, dependendo do cargo que ocupou, dependendo da relevância da função que ocupou, porque tem cargos na magistratura que não teve uma jurisdição tão vinculada a questões políticas. Mas pode ter exercido função de extrema relevância, por exemplo, o caso do Sérgio Moro, o caso do Joaquim Barbosa, enfim, você imagina um procurador da República que atua na Lava Jato e, de repente, ingressa na política repentinamente, enfim. Aí pode ter um impacto muito grande num caso como esse, emblemático. Pode ser um caso que não tenha nenhuma relevância. Mas se tivesse, imagine que poderia causar um estrago enorme. Então, eu acho que para o futuro se poderia, sim, pensar numa restrição. Eu acho que atualmente não há esse impedimento, então é legítimo que as pessoas possam exercer essas opções. Mas tem que avaliar caso a caso. O caso do Joaquim Barbosa, ele já passou um período legítimo que se candidate, mas não sei se o ambiente da política é o mesmo do judiciário. Então, o ambiente da política é um ambiente de muita negociação, é um perfil muito mais de flexibilidade. Não é um exercício de poder unilateral, de simplesmente lançar o seu voto, de negociação com o Congresso, é de uma dialética permanente, que é o oposto até ali do que se passa no judiciário. Portanto, o Joaquim Barbosa teria que se adaptar a esses novos tempos. Doutor Otório, só para a gente concluir, eu queria resgatar uma frase que foi dita pelo ex-presidente Lula há cerca de dois meses, no qual ele fala que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tentou, junto com a Rede Globo, um golpe para derrubar o presidente Temer. Qual que é a sua análise, enquanto ex-advogado-geral da União, sobre essa declaração? Como é que o senhor avaliou a gestão do Rodrigo Janot em frente à Procuradoria-Geral? Você via mesmo uma tentativa de perseguição do Janot quanto a algum governo, alguma classe política? Eu tenho ainda dificuldade em avaliar essa gestão do ex-procurador-geral da República, com o doutor Rodrigo Janot, porque eu creio que seria necessário, primeiro, uma análise técnica sobre a qualidade das suas denúncias. Eu relembro um artigo na Folha de São Paulo que eu escrevi sobre uma denúncia que ele ofereceu contra um senador da República, que foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, mas houve uma investigação por sete anos e eu lhe ofereci uma denúncia baseada em leves indícios. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal recebeu essa denúncia. Então, eu fiz uma crítica dizendo o seguinte, se o Procurador-Geral da República investiga por sete anos um senador e só consegue colher leves indícios e mesmo assim oferece a denúncia, tem algo errado aí. Tem algo errado. Por quê? Porque não se pode oferecer uma denúncia hoje em dia com base em leves indícios contra alguém. Você tem que oferecer denúncia com uma plausibilidade acusatória, com robustez de provas e com pretensão plausível de êxito. Outra questão que me chamou a atenção foi aquela correria no final do mandato para oferecer denúncias contra muita gente. Então, eu creio que o ritmo de oferecimento de denúncias ou de ações ao longo do mandato ele deve ser mais ou menos simétrico, ele deve ser um ritmo de normalidade. Tudo que fica, digamos assim, para o final e aí de repente tem que limpar a gaveta e tem que oferecer na correria muita denúncia contra muita gente, mostra um equívoco no timing, na gestão dos processos. Então, isso também me preocupou muito na avaliação, digamos, da gestão do Rodrigo Janot. Por quê? Porque parece que então ele não controlou corretamente o timing da produção das denúncias durante a gestão dele. O que ele estava fazendo? Ele tinha dois anos e aí tinha muita coisa represada e de repente deixou aquilo represado e aí chegou no final do mandato e veio aquela correria e resolveu fazer um monte de denúncias no final do mandato. Então, isso me deixou um pouco preocupado no tocante da gestão dele. Eu não tenho condições de avaliar sobre o princípio da impessoalidade, se foi violado ou não foi. Geralmente não se presume algo do gênero relativamente a um procurador-geral da República. Se atua sobre o princípio da impessoalidade. Mas essas questões técnicas são muito importantes de avaliar. Quer dizer, qual é a base técnica das denúncias que foram oferecidas? Isso aí a história dirá. Só para a gente concluir de vez agora, há novas denúncias envolvendo os chamados amigos do presidente Temer, o quadrilhão do MDB, que inclui o coronel Lima, o Yunis, que foi o assessor pessoal do presidente Temer por muito tempo. Já há evidências e indícios suficientes, pelo que circula na mídia, pelo que está público, de se fazer uma nova denúncia contra o presidente Temer, na sua opinião? Eu não tenho condições de avaliar isso, porque, em primeiro lugar, eu não sou advogado atuante nesses inquéritos. E tampouco conheço os elementos colhidos nessas investigações para saber se há ou não elementos. Mas eu tenho uma tese de que, para se oferecer denúncia hoje contra quem quer que seja, da pessoa mais humilde, a pessoa mais poderosa do país. Eu já escrevi sobre isso. É imprescindível que haja a chamada justa causa substancial, porque a justiça está abarrotada com mais de 100 milhões de processos. O Ministério Público lutou para afirmar o seu poder investigatório na Constituição de 88. Logo, ele deve exaurir as investigações antes de oferecer denúncia. E só deve oferecer denúncia ou ação de improbidade quando haja elementos robustos e que indiquem a plausibilidade de êxito daquele processo. Do contrário, ele deve encaminhar o arquivamento. Ele que faça a exaustão todas as diligências necessárias e imprescindíveis antes de oferecer uma denúncia. Por quê? Porque o processo arrebenta com a reputação de uma pessoa, seja física, seja jurídica. E porque ele tem o dever de investigar. É o poder dever de investigar. Ele tem a polícia, que trabalha junto com o Ministério Público, deve promover todas as diligências. E depois oferecer a denúncia, a acusação. Já com a plausibilidade, a robustez, a perspectiva de êxito da acusação. Não se acusa mais com base em leves indícios. Não vigora o princípio indúbio pró-societate para oferecimento da denúncia. Porque custa recursos, a relação custo-benefício para a máquina pública é muito alta, movimentar um processo com 100 milhões de processos no Poder Judiciário. Então tem que repensar esse modelo. Essas investigações têm que ser muito bem feitas, porque o Estado custa caro. E custa caro cada processo que é promovido dentro do Judiciário. Custa caro para as empresas, para as pessoas, para as carreiras políticas. E também vai custar para a reputação dessas instituições. Porque em determinado momento, a sociedade vai auditar esses processos, vai verificar o seguinte. Quantos foram improcedentes? Então nós estamos pagando um salário de tanto para um membro do Ministério Público aqui, e ele não consegue êxito. Então isso também tem que ser objeto de uma reflexão crítica. Perfeito. Está ótimo. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado. Obrigado. Obrigado.